Isso, vambora que vai começar mais um mapa, abraço aí pro Spaka e pro Belcão aí enquanto temos EG contra Paper X, este mapa sem mudança nas composições e é o mapa da Lotus, onde na seleção de Vex a gente viu a EG tendo uma dúvida na hora que chegou pra selecionar o quarto mapa, a porta chamou ali o Bush ele falou, vamos trocar uma ideiazinha a mais e aí decidiram chamar Lotus É, só queria falar que o Belc falou não tem composição errada, não tem coisa errada é tudo proposta, aí daqui a pouco tá os caras lá na ranking que gostam de jogar de 5 duelista É bom, eu gosto, eu gosto, você é troll? Não cara, se você, o terceiro cara que ficou duelista tem que ser o 5 que funciona Surpreende, atropela, pelo amor de Deus Bidão, não fala um negócio desse cara Depois a gente joga contra, é bom quando tá contra né É, exato, quando tá contra é bom mano Não é bom jogar contra isso cara, é muita bang, é muita mira, é muita confiança que os caras vão ter Pode confiar aí galera, todo mundo 5 duelista no ranking de hoje Quero ver, quero ver os caras velhos jogando de 5 duelista então, vamo lá Os caras não tão querendo deixar eu jogar de deadlock Tá é, os caras jogam de side Pode 5 duelista mas não pode deadlock Ai ai, vamo que vamo Bora começar então esse quarto mapa Agora pode ser o último né A EG tem a chance de garantir o título do Champions O título de melhor time do mundo Agora nessa Lotus E já começa ali com a Paper X atacando aqui nesse mapa Pegando o World Ultimate já pro Ding rapidamente né Isso é uma mudança né, que a gente falou bastante sobre a Loud né Que o Aspys pegando bastante o ult de Raze Mas cara, geralmente a galera sempre privilegiava o iniciador né Pra ter o Ultimate o quanto antes, mas aqui pelo jeito Nesse Champions principalmente né, quanto mais o duelista tiver o Ultimate Mais fácil fica pra fazer abertura e né, mais estrago pode fazer Muita calma, Paper X no lado de ataque vai rodando Mas o Sampton já entrou Vem aqui então, ativa, mas Smoke não deixa ele passar Vale relembrar que contra a equipe da Loud nesse mapa Foi o momento que o Sampton tava apagado no início Mas virou a metade, um V4 insano que ele fez Ele brilhou demais né, e agora vem a entrada O Ethan tenta responder com o Falcão, meu Deus, ficou no meio do caminho, ele ainda leva o Forsaken O Demon pega o Mind Freak, olha a bagunça Davai vai buscar e traz a vantagem em 3 contra 2 Soltaram o Zoológico pra parar o Demônio ali Enquanto o Kong consigo garantir o abate em cena do Sampton Vira um 2x2 round equilibrado, round aberto A Spark vai se encontrar finalmente agora aqui Por parte do Davai não contou aberta, mas pede companheiro E agora, sozinho, olha o pulo do boost, ganha tempo Mas o Davai ganha o round, ponto da Paper X Sai na frente neste quarto mapa Esses pistols são importantíssimos pra Paper X A EG é muito boa jogando e conseguindo criar esse Snowball que a gente sempre fala Cria uma economia muito boa, farma muito bem os Ultimates Mas agora, mesmo com a pinada ali que a gente tinha visto né E o Ethan conseguiu pegar o abate, no final das contas o Davai consegue finalizar Três abates pra ele, garante mais esse pistol Foi um pouco parecido como foi ali no mapa da bind né Eu tinha comentado que a Paper X precisava do pistol E agora mais do que nunca, se ganhar os dois é ainda melhor Vamos lá, 1 a 0, sai na frente E agora já vai o time inteiro né, fazer pressão ali pela areia Falcão, toda vai pra ganhar esse primeiro espaço Tem ainda o Forsaken de olho nas costas Mas pelo jeito é um round mais acelerado A EG tá acelerando do outro lado também né Mas aqui na C apenas o Con que joga lá da base esperando Olha o Forsaken, no confronto, na longa distância Três skills pra ele Essa guardinha tá pegando, ele fica com um de vida Mas praticamente resolve o round E agora é só realmente esperar o tempo passar Tem ainda uma estrela do Con Ele percebeu, pressentiu o perigo e o caos Tentou fugir, mas o Sunfin já se livra dele E agora resta só o Demon Nesse um contra cinco, mais round mais fácil da vida dele E ele vai tentar fazer o seu estrago Vai tentar deixar a sua marca mais uma vez Na situação muito delicada E pelo menos né, provavelmente ele vai se entregar pra Spike É, em vários momentos a gente viu a EG nessa situação Tentando pelo menos fazer o click na Spike Como a gente viu no primeiro mapa na Split Pra fazer e forçar os jogadores a ficarem próximos ali Mas agora nem isso adianta Forsaken, pega esse abate Tá muito próximo de ter seu ultimate E não só ele, como o próprio Jing também Que tá fazendo esse trabalho de capitalizar Faz o plant da Spike, pega a orb também Um pontinho pra ele Que provavelmente deve ser essa a estratégia agora da P2X Jogar de guarda nesses rounds é muito bom Acho que só talvez não é tão prazeroso quanto o de Marshall né Porque a Marshall, você realmente acerta um disparo Em cada jogador ali que tá sem escudo Mas agora, trabalhando a orb de ultimate do Jing Já facilita a entrada E ainda pode ter o ultimate do Forsaken Pra tentar realmente garantir ali no after plant Vamos ver então 2 a 0 Tranquilo até então Só o pistol que não foi muito tranquilo né Mas esse segundo round foi bem de boa E agora, mais uma vez repete o domínio Agora já com o cartucho de tinta Pra afastar um pouco Vai responder também o Jogbo Olha o lobo no caminho No meio da smoke O Jogbo recuou E aí cada time fica de um lado Ele ia pra frente Falou tendo que voltar E agora vai o Jing Não consegue abates Mas agora sim né Leva vantagem Troca de armamento Vai tentar atropelar E consegue Mais uma iluminação Tem um novo cartucho Mas ele não quer saber jogar recursos não É, bom início aqui pra P2X Round importante Round bônus E a IG já fica com apenas 2 jogadores vivos E o Kong tá muito longe né Então é basicamente o boost pra tentar atrapalhar Garantir um abate por aqui O Kong ainda tá preocupado Mas olha o boost Levando vantagem Essa smoke ficou alta demais ali né Teve bastante visão o boost Cara o Kong tá vindo lá de longe Ele pode surpreender Mas por enquanto a assa do Forceiki não aparece na tela dele O boost já deixou uma torreta Agora sim o Forceiki no timing perfeito né Teve ali um sensor Alguma coisa que avisou ele E ele olhou pra trás no momento certo Agora já vai se reposicionando Sobe ali o veneno O boost consegue aquilo E o Jing faz o cartucho de tita tabelado O boost já clicou Vem pra cima Boost de novo Olha o Capitão DG resolvendo E garantindo no detalhe ali nos últimos segundos o ponto A gente fala muito que em alguns momentos a PPX entende os conceitos básicos do FPS muito bem Apesar da gente falar que eles são malucos de furar uma smoke às vezes sem ter algum recurso Fazer algumas trocações que às vezes não precisava Em vários momentos eles demonstraram ao longo do campeonato que eles sabiam muito bem E principalmente como treinar muito bem Mas por que que tá jogando abrindo a mira separado desse jeito Jogando tão distante um jogador do outro Mais uma vez A PPX vai entregando rounds onde tinha vantagem E a EG chega na grande final punindo todos os times que fazem esses erros e pune mais uma vez São esses duelos que eu falei em Yang que muitas vezes a PPX tá propondo e não tá vencendo E aí começa a abalar eventualmente o confesso dos jogadores Passa a não abrir mais quando deveria abrir E é isso que preocupa É Mind Freak Ele vacilou nesse round dando o espaço que o boost precisava Agora o Ding vai chegando aqui nesse ponto da B Mas o Hitam geralmente é um cara que respeita bastante Tenta ali e valoriza sua vida bastante Dessa vez ele foi pro tudo ou nada e é nada pra ele Pois é, eu não entendi essa movimentação né Ele pegou muita if Tinha um outro jogador ali que era o Jogman embaixo né Que poderia abrir pra dividir um pouco ali a tensão É, ele tava de Judge né Acho que por isso que ele não abriu Mas podia pelo menos ter dado o bracinho né Ou enfim, o Hitam poderia não ter se entregado né Mas de qualquer forma Já passou a primeira kill É da PPX E vem a entrada pra A pelo jeito Se tem ultimate por ali pegando informação Mas garante seu abate agora Mas a EG vai tentando cercar e o Jogman garante sua animação agora É, sai do zero ali o Jorginho né Agora com essa banda O santo encravado de Operator Consegue já punir ele Já vai se reposicionando Já imagina a movimentação Mas é o Ding Que acerta esse HS pra cima do boost E o Demon longe demais aqui da situação Sobra sozinho E aquele negócio né O Demon de Astra O Spaka e o Tichinha estavam falando sobre isso né Se deixar uma grande estrela Não jogar com um agente Um papel, uma função de estrela né E aí às vezes acho que pode acabar fazendo falta É, a gente chegou num momento agora do Valorant Onde até mesmo a decisão de por exemplo Colocar o Tuiz como controlador da equipe da Laude É uma decisão de pegar um cara que era duelista Que era muito bom na sua função Que tem muita mira E ensinar a ele esses conceitos né Mas realmente é um problema Quando de um lado você tem um Samten e um Ding Que são absurdamente bons com esses duelistas E do outro você acaba colocando Talvez um dos melhores jogadores de mira do seu time Pra fazer essa função Não que seja ruim Mas às vezes pode faltar como faltou pro Samten e abate É, embora a gente tá vendo né Que o Melão tava brincando O Tichinha e o Spaka comentaram também Que tá trocado né Os mapas aí quem tá vencendo Mas a Lotus não é um mapa tão queridinho da EG né Chegou a vetar no campeonato algumas vezes Se preparou bem Mas se preparou bem especificamente Mais contra a equipe da Laude Do que em relação a melhorar de fato nesse mapa Então se tem um mapa que eu acho que pode dar doideira É esse que embora seria a escolha da EG A PRX tá muito bem preparada e gosta de jogar Gosta de jogar Vai tentando garantir aqui Pra gente ter o quinto mapa nessa grande final Seria realmente Porque por enquanto né O nível de jogo tá realmente altíssimo E é o nível de loucura também né Que acompanha Tá bom demais Vitor tomou um HS 11 de vida pra ele É, já começa no vermelho aí Esse round econômico né Apenas o Demon com essa vandal que ele guardou Então tudo indica Que a PaperX vai garantir esse quarto ponto O cartucho de tinta tabelado longo ali né Foi muito bom pra afastar ali a defesa E a equipe da PaperX já faz esse domínio tranquilamente A perfeição né Realmente sem ter chances ali de problemas Vai ter o cartucho de tinta curtinho ali né O Jing acaba nem tomando tanto dame Mesmo insistindo naquela posição E agora vai gastar o confinamento nesse round EG É um round mais econômico Será que eles conseguem se defender? Vem a movimentação forte EG Mas o Jing ainda tá cuidando do SpyXide Mudeia curiosa Vamos ver se vai se pagar O Boostio consegue a primeira kill Mas na resposta Something Fica levando dois A Spy plantada muito aberta Olha o Boostio Que isso? 4K do Boostio! Ace do Capita Nem ele entendeu Nem ele acreditou Uma máquina o Boostio! Gasta ultimate Confia Acredita Leva um por um E vence o round EG E já tá um Orb sem ultimate Acabou de untar E já vai ter ultimate de novo Mas esse round a chance da EG ganhar era baixíssima Olha a mira do Boostio agora E principal Com a Vandal Que era do Jing Que tava preso no SpyXide sozinho A Potter agora comemora demais Que roundaço que o Boostio traz de volta E ela falando sobre isso né Falando sobre as Orbs de ultimate agora também Trouxe um round de volta Que a PaperX não tinha como ter entregado O Jing Não tinha que ter ficado ali cara E os outros jogadores também Tinha que ter matado né Pelo amor de Deus Cara mas Acreditaram aquele confinamento nesse round né Que que aprontou o Boostio Faltaram dois óbvios de novo né Eu já tava pronto pra criticar Meu Deus Gastar ultimate nesse round Gastou também né Os rastreadores Gastou também E aí eles acabam conseguindo Tira da cartola aí o Boost Curioso é que Falando estatisticamente O Boostio Na última partida entre os dois times Foi o pior jogador Opa! Que pick é esse? Nunca tinha visto esse pick Posso estar desatualizado? Talvez Mas acho que no Champions É a primeira vez pelo menos Eu também não conhecia aí Pelo jeito não sabia também O que fazer aqui no DG E aí vai entrando no jogo A equipe da Paper Hex Quer continuar o pensamento Letty? Daqui a pouco eu falo Tá bom A loucura da Paper Hex Não me deixa agora mesmo Que agora deu uma esfriada Porque a EG cara Não tá tentando entender Como que não aconteceu isso Caiu a casa É realmente Dá uma quebrada ali no ritmo né Um pick muito inusitado E aí o biógrafo chega nas costas Leva o Mindfreak Spike é plantada Quatro contra três Sam tem ultimate Tem uma short Mas o tempo vai passando E o tempo favorece a PRX E tem o Strega Prazeres do Jorginho Dá pra fazer alguma play aqui Cartilho de Tinta de um lado Vai se juntando com o Peiris Mas a Paper Hex vai escapando Onde não tem ninguém né E agora sim Vai vir o Jorginho voando A devolução do Strega Prazeres agora Melhor pro Jogginho Mas o Samfim devolve o abate E o Jorginho tá sozinho Não vai ter o que fazer Não vai ter o que aprontar Bom Trapipo Rex Eu ia comentar Sobre a performance do Bustio né Um cara que costuma ser muito bom É um cara que tem caos incríveis Mas na partida que se enfrentaram Na chave dos vencedores né Um pouco antes Aqui no campeonato Ele foi o pior do time da EG Estaticamente falando Contra a PRX Depois ele deu entrevista Comentei né Falou que tava bem confuso Jogava contra os caras Enquanto a gente vai vendo Esse belo pick aí do Samfim É... e agora nesse momento Ele é o jogador com o maior cast Dentre os cinco da EG Ou seja, o que tá mais Em todas as estatísticas aí Participativo pra ajudar o time Então um belo trabalho do Bustio No momento lidera aí o Freg também É grande início aí do Capitão da EG Mas a PRX ainda à frente E agora ele vai tentar marotar A gente tem um jogador ali Pra beitar pra ele O Colo vai buscar esse contato Contra o Corsair Que fica muito viado ali a Astra O jogador da PRX E a vantagem inicial Vai preger mais um round econômico E é um duelo importantíssimo De ser vencido por causa disso né Que é round econômico E ele tem uma arma agora Dando sopa O jogador vai correndo lá Buscá-la o quanto antes né E se der tempo né Pra ser a EG Se posicionar melhor Pode ficar bem preparado aí Pra se defender Vamos ver agora essa batida Bustio Já segura a entrada do Ding Tá bem posicionado Mas o Davai responde Faz a troca o Iten De Clássico e leva o Santos É um 3 contra 2 E o Iten tá com 12 de vida Ele não pegou o armamento Tá preso Já sabem dele Vem pressionando ali o Davai Deve ali utilizar os rastreadores Enquanto agora o Jogmo Tentando cancelar o ponto Consegue fazer isso É vai ganhar um tempo precioso E aí na aproximação Pega o Davai Tô completamente tonto Olha aí Cole e Jogmo trazendo de volta O ponto da EG Econômico trocado Machuca sim velho Porque a Piper X Quando começa a se encontrar Na partida Mais uma vez a gente vê Econômico aparecendo na tela Round bom agora da EG Mas que caótico Porque desde o começo As trocações iniciais Acabam ficando positivas E a maneira com que a EG Consegue somar E ainda assim pegar Abates importantes Faz toda a diferença Jogmo de novo Essas movimentações dele Com essa cara de explosiva Tá sendo realmente diferencial A gente vê ele somando E conseguindo se movimentar Ali dentro da Smoke E sair vivo ainda E agora mais uma vez Isso acontece E continua A equipe da Piper X Tentando fazer um domínio mais rápido Cara não faz nem sentido O que a EG tá conseguindo fazer Vencendo esses econômicos E olha o Jogmo Marotando Ele entrando por dentro Da nebulose da Astra Consegue a surpresinha Garante esse abate E agora vai tentar Se proteger o ponto É a resposta da loucura Mais um sub Sensacional Encontrando a Viper No momento Que gastava ultimate E agora abre caminho Esse spike set daí Ia ser complicado De dominar com a ultimate Mas agora sim Tá liberado E a Piper X Já vai pro plant O Buxo tem ultimate Nesse round Pode ser importantíssimo O confinamento Dependendo da posição Olha a posição hein Essa é bem agressiva Vai tentar quebrar No cartuchinho Tá belado Deve conseguir fazer isso Olha a race Pois é né Vai conseguir Mas o Buxo Já leva o Sam Tem na sequência É um 4 contra 3 Ele fica ainda no meio do caminho Deixa lá no bombom Mas o Mind Freak leva ele E aí o cartucho de tinta Do Jogmo Que passa acelerando Encontra o Ding Mas o Davai Já levou o Ethan É um 2 contra 2 Olha o Davai de novo Trocado pelo Demon 1x1 Ele sabe onde tá o Mind Freak Vai acabar agora Esse ultimate Do Demon Que faz o click na Spike Espera a movimentação adversária E Nebulosa Mind Freak Vai aparecer Demon Erra os disparos Não colocou Nebulosa Vai pra trocação Mas já não há tempo de nada Round E pra Piper X novamente Tava muito apertado ali No tempo da Spike Mas podia colocar Nebulosa Talvez se fosse um controlador Um main controlador Teria pensado nessa possibilidade Tudo bem que se ele morre Entrando no plano astral A gente ia criticar também né Mas o abate do Samkin agora Inclusive você falou Que abre o caminho né E é exatamente o contrário Que a Viper fala Que ela fala Não entre no meu caminho E agora o Samkin Pegando esse abate Consegue realmente facilitar ali Pra sua equipe Entrar nesse ponto E ele sempre com esse sorrisinho né Dá os tiros mais bizonhos possíveis E dá o sorrisinho E agora pausa tática Muito provavelmente da EG Que tava muito bem na partida Mas já deixou a Piper X Voltar um pouco mais É eu gosto de ver que A Piper X voltou a jogar bem Também nesse mapa Os jogadores Como eu tava falando Talvez com a confiança Um pouco abalada Por conta de muita coisa Ter dado errado né Mas acho que a conversa ali Depois com o Alex Principalmente Deve ter tranquilizado Olha o jogo que vocês sabem Que vocês se prepararam né Acho que os dois times Tentaram fazer isso Ao longo dessa série né Mudar algumas coisinhas Mexer alguns pauzinhos E ver se funciona No entanto Eu sinto que a EG Embora pra mim Esteja um pouquinho melhor Na mira Em algumas situações Agora tá pecando um pouco Entrando nessa loucura Desse mapa da Lotus Que é bem aberto Possibilita várias Tem várias possibilidades né No caso Pra PRX de trabalhar O pique do Samfim Que a gente viu O Samfim agora na leitura Com o Operator ali no ataque Então tem várias Rodadas interessantes aí Da PRX Mas muitas delas Pelo que a gente tá vendo Passa pelo Samfim E as da EG Passando por alguns milagres né Principalmente ali em volta Do boost O revezamento de rounds lá Desde o round 3 né Cada time vai levando um O segredo pra EG É não comprar armamentos Pois é cara Realmente os econômicos ali Foram dando certo E agora tem o Modin Pro Con Tem Spectre O Ethan Guardian também pro Demon Não é a melhor das compras Vamos ver se eles continuam Com esse revezamento aí De rounds Você que tá pegando informação Que esse avanço dá Agora vai colocar a sua estrela Pra tentar criar Alguma impressão Pros adversários né Mas esse jogo de verdade Vai ser em direção A sacer pelo que parece Com o ultimate do Davai né Ele tem aqui também O Predador Explosivo Vai lançar o Predador pra frente Enquanto dá o dash o Samfim Domina o espaço Rapidamente É o Con até pensou Em gastar o veneno pra segurar né Mas falou não Vamos jogar no retake mesmo Vai guardar recurso E agora a EG já vai se posicionando Con segura o dedo ali Tenta punir o jogador do plant Dá muito dano Mas não finaliza o Davai Deixa escapar ali a Sky adversária Que gasta nesse ultimate também Pra ganhar as informações Coloca agora a Spike no chão E o Ethan vai querer criar um caos né Girando essa porta É já pegou a informação Que não tem ninguém atrás dele Com o Falcão Agora o Diogmo Gastando ultimate Mais uma dele E olha o Forsythe que apareceu Mas o Ethan Se vira muito bem O Diogmo Não consegue clicar com a ultimate O Bustio vai desarmando Ele vai direto Olha o Bustio mais uma vez E a EG mantém ali O revezamento de rounds Tem que parar de ir Para esse Spike Site E dar ser urgente A Paper X Não está conseguindo Se adaptar A maneira que a EG Começa a fazer o retake Não pega os abates Que precisava E agora Mais uma vez Jogadores da EG O Diogmo agora Nem acredita no que está acontecendo Um round impossível Do Bustio de ganhar E agora esse desarme direto Tem que parar de ir para a C Apesar de conseguir fazer os abates Não está sabendo jogar O After Plant Mas é muito caos né Que crie aqui do EG Com o ultimate do Diogmo Girando a porta Duas estrelas ali Por parte Opa Por parte do Demon E o Diogmo bate para cima E dessa vez leva o Sanford Será que agora acaba Esse troca-troca aí meu amigo? Vamos ver Se a EG vai empatar esse jogo Tem ultimate também O Ethan Mas por enquanto A entrada vai ser para a C Mais uma vez Quem tem interesse de acabar O troca-troca é a EG né A Paper X quer continuar ali realmente Enquanto o Ding Está com a sua atividade Domina essa região da C E passa ali livremente Mas agora A dominar esse espaço Tranquilo A Paper X É difícil assegurar né Então eles vão abrir mão Nesse espaço rapidamente Só que ainda tem o Demon Do outro lado E vence um duelo importante Era o Forsaken Tentando abrir caminhos né Só que o Demon agora Já vai cravar Já vai pegar toda essa informação É um 5 contra 3 E olha a EG Já rodando Já rodando Mas o que que aprontou O Davai Todo mundo Tá com ela A Mirona E aí Equipe da Paper X vai Tentar somar rápido Tentar chegar até essa A A EG Já chegou também É Já tem o Con também pelo Secret O Mind Freak Atrás da porta O Con fica esperando O clique do Davai Para garantir o Plant Não plantou E olha o Jogmon Encaixando a HS Para cima do Ding Que estava mais atrás E aí ele vai buscar O Plant Encontra o Davai também São 3 kills para ele Já viu mais um 4K Jogmon Brilhando Para a EG E garante Então o 5 a 5 Tudo igual E olha a finalização aí Que inclusive Tocou hoje Na cerimônia de abertura Quem está jogando muito Valorant Ultimamente Já deve estar até Enjoado de ouvir essa música Mas a finalização É muito bonita E o Jogmon Agora consegue brilhar Sozinho Segurando o Spike Site Pegando todos os abates Importantes E nesse final Mostra só a confiança No jogador Com uma bala Ele aparece Pega o abate E se diverte É o Jorginho Bate no peito Dá risada E o Alex Já nem aparece mais Se escondeu Olha lá Xingando todo mundo Agora aqui nessa situação E a EG Consegue vencer Mais um ponto em sequência Cara E se a gente for olhar Para esse último round Acho que de novo Fica um alerta De que a Paper Hacks Domina o Spike Site Faz o Plant Mas joga muito para trás Tudo bem Existem alguns artifícios Que a EG Traz para a round Como a gente viu ali Odin O jogador tentando varar Punindo bastante Então de certa forma A EG mostrou que sabe jogar Sabe segurar o Spike Site Então tem os dois pontos Eu acho que a Paper Hacks É um time melhor Jogando de maneira mais agressiva No After Plant Não só Jogando de maneira mais Separada E para fora Eles mostraram isso No Spike Site da C Por isso deu bastante errado Em várias situações Que é um Spike Site difícil De você jogar mesmo No After Plant Mas tendo um certo controle Do Link Da C para B Se você tentar Fazer uma play mais agressiva De repente colocar os duelistas Nessa posição Pode ser mais interessante ainda Então é um pecado Para a Paper Hacks Ter dois duelistas E não conseguir extrair Esse potencial também Claro o mérito da EG Que está fazendo Está trazendo essa segurança Muito bem Para a defesa também E agora vamos ver Se a Paper Hacks Tem o que é capaz Para poder garantir O round sem os melhores armamentos O Sanfim quer muito Pegar esse órgão de teammate Vamos lá Domínio aqui da areia O Ito vai responder Com o palcão E cartucho de tinta O combozinho Para redominar Vem também a resposta Ali do Ding Mas o Bustio está confiante Vai para cima E a Paper Hacks Já escapou Escapou E está correndo Com muita velocidade Não deu para pegar O Orb da C Eu quero dar Falou o Sanfim Atravessou o Veneno Vai clicar Vai pegar agora sim A Tormenta de Aço E quer partir para cima Já encontrando o adversário Já encontrando as suas vítimas Mas ele em nada trocado É o Demon Só que ele também Acaba caindo depois E olha aí Vai caindo um de cada lado O Ethan chega Para deixar tudo igual Dois contra dois O Lobo Para atrasar um pouco Quem sabe esse Plant Tem um Stun para cima dele Vai ser caçado E aí realmente Não tinha como sobreviver Agora é o Bustio De novo ele Para tentar brilhar Chegou muito cedo Vai tentando marotar Vai tentando esperar eles errarem Mais um Forsy E acerta o disparo E é mais um round Econômico vencido Eu acho muito interessante A maneira com que Os jogadores da EG Decidiram abraçar o estilo De jogo maluco Da PaperX Já que vocês querem entrar rápido No SpecSite Então a gente vai somar rápido Também A gente não vai dar tempo Nem de vocês se prepararem Para um retake organizado E nem a gente Vamos somar trocatiro E por enquanto A gente está falando muito Dos econômicos A PaperX Jogou 21 econômicos Até agora E ganhou 8 Enquanto a EG Jogou 19 E ganhou 9 econômicos Até agora Mais do que a gente teve No jogo de ontem Olha que ontem A gente teve a impressão De ter tido muito mais Mas por enquanto Da EG Dois jogadores Se destacando demais São jogadores que estão Com mais de 15 De KDA ali Positivo Que é o Jogman com mais 15 E o Diman com mais 21 Esses dois estão fazendo A diferença gigantesca Nessa cena Vem domínio agora rápido A saber Na mudança da PaperX Agora para essa rodada Sampin vai dominando Percebeu o Namicham Quebra rapidamente E vai avançando Mas ainda não sabe para onde vai Ele está girando É vai ali De um lado para o outro O Jogman passou de lado E o Sampin leva Dois jogadores ainda E a passagem vai ser Para ser Abre um caminho O Kong está um pouco esperto Ali pela Cachoeira Mas agora Com a divisa cósmica Vai atrapalhar Acho que o Kong Vai querer avançar Da onde ficou para trás Mas esse é o Spike Site Do perigo Esse é o Spike Site Do problema Para PaperX E a EG vai tentar somar O timing Um gigantesco E o Ethan Atravessa Leva dois Mais Mas é tomada ali Atingido pelo ultimate Jing dupla abaixo também Nossa Deu um timing ruim Ali para o Kong O Jing chega na surpresa E agora rastreadores Do Davai Que é para informar E o Timon ficar preso na porta Não consegue atravessar Perde muito tempo A PaperX já sabe Vai ter que ter uma mira absurda Como ele tem Só que dessa vez Melhor para o Jing Sete a cinco então Primeira metade Fica boa para a PaperX Finaliza a primeira metade Saindo da frente Mas a gente já viu Essa história se repetindo Em diversos mapas Até agora Conseguem jogar muito bem No ataque Mas quando vira para a defesa Acaba não encaixando muito bem De novo Tem que ganhar pelo menos O pistol para ficar mais tranquilo Por enquanto Mesmo com a adaptação da EG Até agora A PaperX Conseguiu encaixar alguns rounds Principalmente nesse final Que trouxe mais tranquilidade Para eles nessa primeira metade Só que a EG Do lado de ataque Também Tem ali agora A oportunidade No lado de defesa Tem a oportunidade De demonstrar um pouco mais De anti-tático Ontem contra a Loud A gente viu muito disso acontecendo Até mesmo no ataque Com eles ganhando Alguns rounds ali econômicos Fazendo alguns setups Alguns combos de habilidades Que dessa vez A equipe da PaperX Conseguiu jogar Oprimindo Ainda um pouco mais A EG agora Tem a possibilidade De conseguir fazer setups Fazer essas jogadas E o principal para mim Da maneira que a EG joga Gosto muito Do domínio que eles fazem No jardim A partir do momento Que você domina o jardim Abre um leque de opções Para você explitar Para qualquer área do mapa E você tirar muita informação Do time adversário Vamos ver então Como que vai ser Essa segunda metade Por enquanto tudo aberto Realmente Nesse 7x5 E cara Que partida realmente Mágica A gente teve a oportunidade De acompanhar as PaperX Na tabela dos vencedores Na tabela dos vencedores No primeiro confronto Deles ainda E a PaperX E chegaram Aquele jogo De um nível altíssimo Parecia que não teria Como ter um jogo Mais parelho Mais equilibrado E de alto nível Como teve aquele confronto E cara Sendo a mesma coisa Por aqui É insanidade pura Não dá para prever Realmente quem sai Vitorioso em nenhum round Porque o cara Tá com o econômico E eles conseguem tirar Puxam ultimamente Num round Completamente Sem chance Com um spike Já plantada Com todo dominado Busca um ace É uma partida Excepcional É uma pena Que a gente não tenha A Laude por aí Mas pelo menos A gente está sendo premiado Com um Valorant De altíssima qualidade Ah com certeza né Um jogo digno Dessa grande final E óbvio A gente queria a Laude aí Queria a Laude campeã Mas assim Deixando esse sentimento Brasileiro de lado né São duas equipes Que construíram realmente Uma história Muito bacana Nesse ano Eu ainda até falei Com o Niang cara Que pra mim Independente de quem ganhar Vai deixar aquele gocinho Pô mas a Fanatic Também fez um ano muito bom A Laude também Pô foi no final do Joaquim Ganhou o Vestia Américas E tal Então assim vai ficar uma dúvida né De realmente O ano Quem foi o melhor time No ano todo Mas de qualquer forma São histórias Muito bacanas Que estão sendo contadas né A EG Com a Potter Uma primeira mulher Que pode ser campeã mundial O Demon Que surgiu do nada O time Que estava desacreditado E de repente Cresceu A forma como classificou Com a facada do Tiozinho Paper X Primeiro campeão do Pacífico também né Exato cara Não tem ninguém ainda representando a região O Ding que vai sair Exatamente Eles que jogaram com o complete no último campeonato E já foram muito bem E agora o Sam tem um russo Que joga com um time que Cara ninguém imaginaria nessa combinação De nacionalidades Então assim São muitas histórias Muitos personagens E os dois times com certeza Merecem esse título Curiosidade também Que o próprio Demon One É russo né Ah é Os pais dele são russos Exato Nasceu na Rússia Mas cresceu nos Estados Unidos Olha ai Não sabia dessa E ai Acho que é o segredo pro sucesso Estão escondendo por um motivo né Caraca os russos são mirudos pra caramba Olha só né A gente teve o duelo dos turcos né Recentemente Verdade E agora estamos tendo então o duelo ai Dos dois russos Vamos ver essa tentativa agora De domínio pra essa região da C né Jogando com lentidão de novo né Que o da EG Sempre deixando a Paper X Tomar a primeira iniciativa Nesses pistols E depois ameaça Mas não se compromete Vai tentar voltar pra A Só que a Paper X Tá ligadíssima São quatro jogadores pra ali Vamos ver cara Realmente bem postada né Apesar de que o Mind Freak Ainda tá um pouco mais separado Mas já vai se aproximando pelo 5 O Ding esperando ali na porta giratória Vem a paranoia Vem o avanço Mas é um Jogmo Quem consegue surpreender o primeiro Quase consegue o segundo É trocado pelo Ding E volta né Corre de novo A equipe de EG percebendo ali o perigo Vai correndo Vai adaptando ali pra essa rodada E o Buxo Passou pela B Vai surpreender o primeiro adversário E vai ter chances agora de trupilar essa C Só o Forsyck não aguenta no duelo das Astras Quatro contra dois A Spike vai sendo plantada pelo Ethan Vantagem pra EG então Buscar esse pistol E agora tem cura ali ainda pra ajudar o Bústio O Ding já faz a aproximação Bústio do outro lado Vence esse duelo E aí é solda Vai eliminado O ponto da EG 7 a 6 Tudo bem que agora a gente tá falando dos dois finalistas Do maior campeonato do ano que é o Champions Mas se por acaso o Ding saísse da Paper X e precisasse de um substituto O Jaldivo claramente cabe Encaixaria com uma luva O Cambódia Encaixaria muito bem nessa equipe E não só isso Não só pela nacionalidade Mas também pelo jeito maluco de jogar Porque ele não tá nem aí Ele pega a Frenzy ali Gasta carga explosiva Passa sozinho pela parede da Viper Busca o Abate no Something E consegue criar mais espaço pra sua equipe Tá realmente se divertindo Jogando desse jeito maluco Os únicos americanos de fato ali Do time da EG São o Ita E o Bústio né Porque o resto é Tudo bem Criados nos Estados Unidos Como o próprio Ocon Mas tem descendência coreana no caso Sim Então é E o Diógimo do Camboja Também é um país asiático Então assim Exato Que loucura né Muitas nacionalidades aí Nessa grande final Inclusive a gente viu ao longo do campeonato Muitos asiáticos na plateia né Acompanhando o campeonato Que o Los Angeles é um berço né Cara tem muito lá Com os imigrantes É E tá aí então Os chineses né Também estavam apoiando demais a EG Olha aí que bacana hein 7x6 no placar Jogaço aqui Vamos ver Opa o Demon já levou dois Vai buscar o terceiro E aqui já foi Já foi né Dessa vez não vai ter mensagem de round econômico Questão de tempo E o Demon já se encarrega daqui Tenta plantar spike O Georgemon pra garantir Um orbzinha a mais Uma economia extra E consegue fazer exatamente isso Na primeira metade A gente falou do Forsaken Que nesse round Onde também tinha farmado Alguns abates Pra pegar o seu ultimate A gente desaparece Mais rápido E agora quem faz isso É o Demon do outro lado Tava ali né Com todas as suas habilidades ainda Então a economia da equipe da EG Continua muito boa Mesmo ele não sendo jogador Com mais abates Agora parece quase um espelho De áudio Dois pontos De ter seu ultimate Demon também Na outra metade Na outra metade foi o Jing e o Forsaken Então tem oportunidade a EG Agora de estar no lado mais favorável Do mapa E crescer ainda mais Só fazer uma jogada Um pouco mais acelerada Pra tentar entrar em um spike site apertado Pela própria B Eles estão naquela contagem regressiva Faltam seis ali Pra poder vencer esse campeonato Pois é, cara Falta muito pouco E aí também vem aquela pressão a mais Né É Jogadores que ainda não foram campeões E podem garantir esse primeiro título Logo no Champions Vamos ver o Forsaken Impressionado Ele ainda consegue pegar uma kill Antes de cair pro Diogmon E aí o Jing Partindo pra cima Surpreende Garante o pior abate Vai tentando impedir A chegada dos outros jogadores Mas o Ethan leva vantagem De Ares em cima dele Esses repiques Às vezes que eu não entendo Que não faz sentido nenhum Ele já sabia Que tinha muita gente do outro lado Acaba errando A ultimate ali O Jorginho Nomeu o Zan Tem mais o Diogmon Tava muito próximo E garante mais uma kill Cara, o Sanfim tava só esperando Alguém clicar Pra plantar a Spike Pra ele jogar E ninguém clicou Aí acabou a smoke Ele ficou no meio do nada Pois é E aí ó Agora sim o Ethan Bota a Spike no chão O Strefezinho Pega a Info Mas o Mind Freak Já leva ele Demon Pega a kill E aí Era um X1 Demon Vence o Clutch AEG Garante um round importantíssimo Em busca desse título Tá sendo muito difícil Ganhar essas trocas 1x1 Contra o Demon E agora a gente vê o time Que o Bida tinha comentado O Sanfim muito bem apostado ali Porque logo agora Tinha vindo o Predador Explosivo E o Jorginho já acabado de gastar O ultimate dele Naquela posição Mas o Sanfim esperou um pouquinho Acabou a Nebulosa Não consegue somar E a gente vê o Alex agora Revoltadíssimo Parece que nada tá funcionando Pra equipe da PPX Será que ele reclamou Acho que foi o Ding ali Que fez aquele avanço Que eu até comentei Vamos ver Porque já tá rolando esse jogo aqui Não tem tempo pra comentar muito não O Jorginho já avança E já leva dois jogadores Cara, até se não tivesse Se não tivesse repicado aquele round Ou XR no round passado Eu acho que morreria pra bazucada Então acho que tentou Antecipar Tentou segurar um pouquinho os adversários Mas no round passado Eu tenho que falar que o Ethan Ele fez um clarão Que salvou muito Teve um puxão perfeito do Forsaken Com uma smoke Que tava certeza que ele ia jogar Pra garantir uns abates do bucho e tudo mais E o Ethan jogou um clarão Segou o Forsaken Ganhou tempo pro seu time recuperar E agora vem o avanço Já foi mordido da vara Já sabem dele A EG quer acabar com isso o quanto antes É, o Mindfreak já fica pelo caminho O Diogmo leva o terceiro dele no round No cartucho de tinta O econômico da PPX dessa vez não vai encaixar É o Santos em contra a Rafa Que já foi encontrado Bala na cara Ponto da EDG 9 a 7 Cada vez mais próxima do título A EDG já foi EG Ponto da EG A EG agora Meu Deus Mas pontaço deles mais uma vez É um round mais tranquilo né Tá contra um time que tá jogando mais econômico E agora conseguem pegar esses abates aí Importantíssimos também Trabalhando muito bem o mapa Eu tinha comentado a maneira com que a EG Jogou muito bem no anti-tático contra a Laude Parece entender muito bem Como fazer o domínio da areia E como fazer o domínio do jardim Que são as duas regiões ali De completo contestamento desse mapa Cara, é impressionante como a EG Realmente tá numa crescente Os jogadores de uma maneira impressionante Fazendo 2, 3K Puxando rounds difíceis Batendo no peito Até a primeira metade ali Era o boost Em vários rounds A gente falou o milagre do boost Fazendo a diferença Mas desde então o PPX de novo Aquele apagão Os jogadores começam A perder momentos A duelos importantes Esse momentum Na série Claro A EG sabe que pode errar A EG sabe que tem margem pra erro Ontem contra a Laude Também se mostrou um time resiliente Foi pro quinto mapa Mas conseguiu fechar bem E agora novamente A EG tá num clima muito leve Com os jogadores voando Literalmente Porque o Jorge Cara, ele é muito, muito bom Vamos ver Porque Acho que ainda tem uma Ainda tem chão Pra PPX correr atrás Mas esse round É um round que pode ser definitivo Round de chave pra partida Vamos lá Quatro rounds seguidos aí pra EG Que começa muito bem Nesse lado de ataque E agora Tem Operator do Sampton Tem Odin do Forsaken Vamos ver se a PRX Consegue se defender aqui Nessa Lotus Vamos ver Pós pausa tática Momento da verdade Pode ser o round do jogo Ali caso aqui O DG vencer mais um pontinho Colocam ali Os jogadores Respeitam A PRX não consegue avançar Não consegue ter informação Que eles gostariam de nascer E agora Na Aki Podem levar a pior O avanço Fluminante DG É, apenas o Davai Que tá bem recuado Vai ter que ser no retake E já tem ultimate aí O Diogmo mais uma vez Ele já chega né Não quer nem saber Já gasta ult E já vai abrindo os caminhos Ganhando espaço Tem divisa cósmica Também ali do Demon Ele acaba atirando Pra qualquer lado né Mas de qualquer forma Spike plantada E a EG Fica bem na fita Pra confirmar o décimo ponto Fica bem Mas a PPRX tem bastante recurso Pra fazer o redomínio Mas o time tomando muito dano Na passagem aqui Não consegue sobreviver ainda Mas agora tá muito fragilizado É um A um dispara o outro E pode derrubar ele Vai avançar Surpreende Mas é trocado imediatamente Pelo ídolo Mas o Davai já tinha levado um E leva o segundo Olha aí a PPRX A vantagem é boa O Demon aparece da pedra Faz a troca Tem um puxo também do outro lado Mindfreak Surpreende ele E aí É o Demon sozinho Tá muito distante Ele tenta ganhar tempo Prepara a estrela Faz um puxão Já fez metade o Mindfreak Gravando nele Consegue a kill E tá lá Ponto da PPRX 9 a 8 Que round doido Que round maluco Essa metade do desarme agora Garante que não daria realmente Pro Demon tentar salvar um pouco mais Mas foi um retake completamente diferente Normalmente a gente vê as equipes dando retake nesse mapa Vindo pelo céu Vindo realmente por aí Onde o Mindfreak tá agora Já a decisão da PPRX foi fazer o retake Quase todos jogadores pela região do Secret Muito parecido com o que as equipes acabam fazendo na Fratcher Que na hora de fazer o retake Preferem dominar a garagem primeiro Pra aí sim Conseguir fazer um bom redomínio do Specsite Bem jogado pela PPRX Que tem agora alguns ultimates também Pra tentar fazer algum retake um pouquinho melhor E agora teremos Operators em jogo O Boost Traz o seu Operator Olha a play hein Tá com uma paranoia puxada aqui o Mindfreak Pra soltar nesse avanço Os jogos não ficam cegos Passou direto por ele Mesmo assim fazer um garante ou bate É na surpresa Na curta distância ali O Jogman não conseguiu trocar E tá aí então a PPRX saindo na frente Pra tentar se recuperar Pra tentar ainda acreditar nessa virada Precisa vencer esse mapa Pra levar pro quinto mapa Pro Se quiser ainda sonhar com esse título E Pro é bom deles hein Pro é mapa bom da PPRX Vamos ver se vai ter essa oportunidade De chegar até o quinto mapa Tem ele dos bons ultimates que foram mencionados O ultimate do Jing, do Mindfreak, do Forsaken Do outro lado só o Ethan que pode dar informação de onde estão os jogadores Cara eu acho que se a PPRX conseguir virar esse jogo e levar pra Pearl O momento ali mental, o momento psicológico vai ser muito favorável pra eles Até porque a IG já perdeu nesse mapa Enfim, e sofreria né O... Enfim A dor né De ter chegado tão perto Aqui nessa Lotus E não conseguido fechar Que perigo esse funcionário de Flip agora Ele vai tentar ser ultimate Pra avançar aqui um pouco Mas não, cancelou imediatamente o ultimate E aí vem agora o tara do Jing Consegue encontrar O PPRX não tinha nada a ver com a história Leva o Demon também E acaba levando uma vantagem grande pra essa equipe O Demon tentou marotar demais Acabou não dando certo 5 contra 2 Olha o Jing Atropela o Ethan E agora o Gustio não tem o que fazer Tá lá Mindfreak vai buscar Ponto da PPRX que empata essa Lotus 9 a 9 Mais um round de XR onde a PPRX deixa a equipe adversária fazer o plant da Spike e ganha no retake Do mesmo jeito que foi a primeira metade Com os jogadores da PPRX não conseguindo finalizar no Spike Site da C Agora quem tá passando por essa dificuldade São os jogadores da ESG Tentando jogar um pouco mais pra frente Mas talvez não combinando muito minhas habilidades Sem uma Pop Flash E ainda contando com os ultimates que tinham os jogadores da PRX Fica muito complicado pra eles montuarem Até porque o Ethan ali no lance tava bem distante né Até podia fazer um Falcão um pouquinho mais recuado Mas você vê que os dois jogadores que tentaram avançar Ficaram totalmente perdidos na proposta né E ficou melhor pro Ding Com estraga prazeres 9 a 9 Jogo bom Vamos ver se a gente vai ter o quinto mapinha Jogo bom Momento forte Agora da PPRX Que conseguiu juntar aí as 5 arlinhas de pé no último round E olha lá o Sanfim tá de Operator Ainda não conseguiu colocar ela pra jogo Teve a chance ali sem sucesso E agora pelo menos a galinha né A famosa torreta da Killjoy Vai ser quebrada no caso né E a EG vai respeitar esse Operator também né Três jogadores agora da PPRX ali pelo meio Tá sozinho Mindfreak lá na A E vem pro Tato, vem Confronto, olha o Ding, dá mais junto com ele A EG sabia que tava rolando Já veio preparada com o cartucho de Jogmo Ele já leva o Ding, ele parte pra cima Ele quer mais ali pra sua equipe Mas alguém serviu pra mim Tá bom, já fizemos o que precisava Eu acho que é orb pra ultar Conseguiu Exatamente, já bota então o confinamento ali no chão No chão não né Ficou um pouquinho acima ali do chão Mas de qualquer forma vai garantir ali o espaço Abrir caminhos Só que o Forsaken ainda tá ali buscando esse contato Agora sim, vem a entrada e a EG tem a chance de garantir o Plant Mindfreak vai passando de fininho pra cá Redominando o espaço Faz a paranoia Pode garantir o abate Leva só isso mesmo Porque o Bush traz de volta rapidamente O Kong tá jogando muito distante né E não tem nenhum jogador da Papernex por lá Mas o Jogmo Não quer nem saber Vai buscar na base Olha ele Jogmo 4K mais um round que ele faz a diferença E a EG volta a pontuar por aqui Meu amigo XRM A gente tá falando demais do duelo entre Demon e Something Tudo bem que por enquanto o Ding não tava conseguindo performar tão bem até essa série Tava menos 15 até começar esse mapa Mas o duelo de Jogmo de Haze e agora o Ding de Haze realmente tá sendo o diferencial dessa partida A todo mundo ficar muito feliz inclusive a Potter de ver esse jogador que é o Jogmo Que fantástica performance dele Que teve a chance Surpreendeu ali a frente Onde tava o Something Vai ter cura pra cima dele E o Jorginho cara A1 morto do Chate novamente Caraca né Já pegou muitas ults nesse mapa Vamos ver porque ele tá gostando Ele tá confiante Ele tá querendo avançar pra base Olha o timing desse avanço Pode ser muito bom mas o Mind Freak tá de olho É um de cada lado O Jogmo vai passando direto Vai com o Cintanentinho Um abate E quase sim Por muito pouco ele não leva o Mind Freak junto Mas o Plant vai ser pra B A equipe da IG já entendeu a brecha O Jogmo pega uma kill importante O Plant com o puxão Ficou até um pouco mais aberto ali Mas ainda tem o setup do boost pra ajudar Cria possibilidades esse afterprint ali Por causa desse puxão Mas vem agora a divisa cósmica Pra atrapalhar um pouquinho A equipe da IG se posicionar Abre o ângulo o item A movimentação é boa Tá difícil de entrar esse espaço Mas o Kong que garante esse abate O Forsaken traz de volta E olha agora o item eliminado também É um 3 contra 2 A vantagem da Paper X Que já clica na spike Vai ter que atravessar a divisa O Timon tá esperando Forsaken não fez metade O puxão atrasa E agora sim Ele vai Só que o Kong chega nas costas Olha o Timon também Timon Ponto da EG 11 a 9 no placar E a Paper X Vai se complicando demais Nessa Lotus Muito próxima de fechar esse mapa Muito próximo de fechar essa série A EG demonstra que entende muito bem Como funciona o mapa da Lotus Entende como dominar as áreas importantes Entende como rotacionar depois no After Plant Mesmo tendo muita dificuldade De ganhar o After Plant Na C dos outros Spike Sites Fica muito claro a maneira de jogar Estão jogando bem demais Lá vem o teammate do Diogmo Encontrando o Sentem no voo Ele consegue a eliminação Não Que jogador é esse Entrando Tentando contestar o título de melhor jogador Como já diria a poeta MC Carol Jorginho me traz a bazuca Pra eu fazer um barulho Que isso, olha aí E o Jorginho brilhando com essa bazucaada O Forsaken leva o dele O Diogmo responde mas é trocado também Era um 3 contra 3 O Ding vai antecipar Lastreadores Ele leva o Ethan no bombe A vantagem da Paper X O Ding já clica nesse Spike O Davai tá muito distante O Demon conseguiu a troca 2x2 tudo igual de novo Davai eliminado Resta só o Mind Freak Ele tem a chance Lá vem a movimentação Buscou o primeiro Mind Freak Pra brilhar Não Demon Não deixa ele jogar Não deixa ele gostar no round É mais um clutch nas mãos dele Demon, Jorginho Dois monstros nessa série Até o momento Bidão Até esse mapa começar O Demon já tinha ganhado 3x1 Só agora eu lembro de 2 de cabeça nesse mapa E a gente vê o Ultimate do Jorginho agora também Realmente estragando prazeres do Something Como é boa a ECG Um time que surgiu basicamente do nada E agora tá a um pontinho de se tornar a campeã do Champions Que história maravilhosa Eles foram conquistando Pouco a pouco, jogo a jogo Cara, não fizeram uma campanha Fizeram péssima campanha durante o Américas Nas últimas rodadas que eles fizeram 3 das 4 vitórias Que eles precisavam pra garantir a classificação O IBR colocou esses caras nesse campeonato Basicamente né, deixando eles jogados os playoffs E agora estão a 1 round E já tem punch da Spike Pode ser agora hein A EG mais próxima do que nunca Ultimate do Clone Pra controlar totalmente esse Spike Set da C A Paper X vai cercando, vai se posicionando E vai começar essa entrada O Ding na ultimate Vai caçar e encontra o Ita Encontra o Ita Continua ali O Poço Pessoento marcando O Demon vai esperando Mind Freak Leva o Seu Mas o Kong aparece Busca 1, joga Leva o Seu E agora é o Demon de novo Ele vai ter que mais uma vez resolver a parada Só que o Forsaken Já vai fazendo metade O Demon é eliminado E a Paper X Respira aliviada 12 a 10 A 2 pontos de levar pro overtime A Paper X ainda sonha a XR No meio do caos agora que foi esse round Divisa cósmica de um lado Smoke do homem Smoke da Astra Ainda assim Conseguem chegar nesse momento E conseguem garantir todos esses kills no final Principalmente o abate em cima da Viper Até porque O Sampton ele limpou ali a parte da areia inteira E ele não conseguiu encontrar o Demon Mas acabou não sendo ali o elemento surpresa Não consegue trazer esse clutch Não tem muita economia os jogadores da EG agora Vamos ver o que que eles vão tentar fazer Porque se perder esse No próximo já fica muito próximo de levar pro overtime E já tava voltando Onde a Potter falou Não, para, 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 para tudo Vamos conversar Vamos se acertar Porque pelo jeito realmente essa decisão De comprar, não comprar Ela não gostou E vai tentar conversar mais uma vez com eles Achei que era o João Kleber aí né Parou, 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 parou Vamos conversar um pouquinho mais Antes de iniciar esse Que pode ser o último round Aí, 12 a 10 E óbvio né cara Como é que fica a cabeça Dos jogadores nesse momento Tão próximos a torcida aí também Gritando né Let's go EG né Se eu não me engano Estão fazendo muito barulho Obviamente né Em solo norte americano A torcida A maioria está apoiando aí a EG E a gente vai vendo as flaquinhas Olha que bacana O Paper X ali Meteoro né Chegando na terra Olha aí O dinossauro da Paper X O dinossauro da Paper X Exatamente Tem hora para acabar com o dinossauro Bom demais a criatividade da galera E está aí Vamos então para mais um round Será que acaba agora? Ou a Paper X ainda acredita na virada? E a EG acabou comprando né Depois da pausa tática Eles acabaram conseguindo comprar um pouquinho mais ali Porque eles tinham interesse Vem ali o Jogno pregando informação Vai pegar mais um lobby Será que tem mais um ultimate dele ainda Nessa metade? Avanço pela areia Só que não tem ninguém na A Agora a Paper X abre mão daquela região E o Forsaken estava querendo avançar Mas já recuou um pouco Muita calma nessa hora Principalmente para a Paper X Não pode errar Quebrou lá Arrubou Pegou a informação que tinha gente por ali Vem a passagem da EG Mas o Forsaken Encontra o Ando Dá por um último something Vem! Não é possível Bate de cara na parede E não sobrevive para contar a história Erra o dash e se complica E deixa tudo igual de novo né Aquela first kill do Forsaken Já não tem mais tanto impacto E agora o Kong Que estava marcando do outro lado Vai querer ganhar espaço Só que o Mindfake já entendeu E gasta ultimate para pegar a informação Mas ele não enxergou absolutamente ninguém Eles estavam no lugar certo Antes de passar da cortina da Viper Agora vai fazendo bastante barulho Vai chegando com os recursos Vai pegar Mas o Orb O Diogmo está um Estraga prazeres novamente Passa voando Tenta dominar espaço Tem cartucho de tinta ainda E vão deixar ele plantar a Spike É, ele vai plantar para ter Agora ser ultimate Estraga prazeres do Diogmo Será? Pode ser agora O Davai Consegue punir o gol Olha a troca Do Diogmo O Estraga prazeres vai no vazio Mas é um 3 contra 3 É Spike plantado A vantagem é a DG E é o Jin Tentando duelar Vale muito esse duelo por aqui Procura um caminho Ethan Já levou o dele Vai caindo a casa Jogmo Diogmo No ano passado No anúncio desse time Totalmente Jogadores Não esperavam Não contavam por nada Tixinha Spaka O que que esses caras estão Esses caras fizeram Conseguiram Eles são campeões É história sendo feita A vida AEG levanta a taça do Champions Coloca aí Américas no topo do mundo Surreal, cara Surreal Mais uma vez E o que esse time Jogou O que esse time fez Foi um absurdo Temos que dar Todas as Congratulações Todos os méritos Pra esse time E pra Coach Potter Porque o trabalho De um time Que tava pra ser Um dos piores Do América A mudança Que ela fez Pra colocar o Demon E o time Classificar pro Masters Ser top 2 Do Masters E agora campeão Do mundo É invejável É cara Eu acho que se a gente Olhar a história Do sports Desde o seu início Dificilmente A gente vai ter uma história Igual a da Que a AEG Só desculpa de interromper Mas muito bonito A galera tá gritando Paper X PRX O pessoal tá gritando Pra Paper X Óbvio por conta da história Do Jing Mas infelizmente O Jing Não vai levantar a escaneca O Tisha AEG É a grande campeã Desse Valorant Champions Com muito mérito Apesar de toda a repercussão Por trás De entrevistas De modo de jogar O Demon atirando no corpo Falando que não se importa Cara no final Quem ganha Tem o direito de falar Tem o direito de se mostrar E a AEG Se mostrou Um time sólido Um time seguro Um time tático E principalmente cara Um time Que na minha visão Hoje com esse título Se mostra que tem a melhor Treinadora do mundo A melhor leitura de jogo Pós pausa tática É da Potter O que ela entende de jogo A gente tava conversando Com algumas pessoas Aqui quando nós chegamos E o pessoal falou assim Cara a Paper X É muito mais esquilada Mas eles não tem a Potter A Potter tem o cérebro gigantesco Que tá comprovado cara O time se adaptou Durante todo o Américas Trocou jogador Trocou função Testou coisa nova O Diogno foi de controlador Pra duelista Depois ganhou o posto Com a Raze Joga de todos os agentes O Demon se comprovou E assim cara Sem nenhum tipo De alucinação aqui É o melhor duelista do mundo É o melhor duelista do mundo Tudo bem Ele não joga de Raze Eu acho que isso é um ponto interessante Mas cara E aí aplausos Muitos aplausos Pra Paper X Nesse exato momento E os jogadores Visivelmente Muito abalados Com a derrota E a EG Vai levantar a taça Ticha É isso Spacão A EG vai levantar a taça Fazer esse ginásio Ficar ainda com mais barulho O time da EG Bons cara É inacreditável É inacreditável cara Se você falasse no começo do ano Pra qualquer um Que acompanha o Valorant Nenhum Ninguém Colocaria A EG Como grande campeã E eles são Sim Os seus campeões A EG Colocaram e merecem Todos os créditos do mundo Nesse título de Valorant Champions Cara é o que você falou Ticha De não classificar na última rodada Os playoffs do Américas É algo extremamente assim Surreal Surreal O time chegou na vice liderança Do Masters de Tóquio Chegou pra cá com o maior seed do Américas E cara construiu um caminho Construiu um legado Que será inesquecível Na história do Valorant Cada jogador Tá levantando o troféu individualmente E a torcida fazendo muito barulho E quando a Potter agora levantou o troféu Aparecer de novo Outro título da EG O barulho que a torcida aqui faz pra Potter É de respeito pelo trabalho dela E por tudo que ela tá conquistando Todas as barreiras que ela tá quebrando São impressionantes Então todo mundo aqui de pé Aplaudindo Todo mundo ficou de pé Muito bonito E a EG cara É isso Vai guardar esse troféuzinho Troféuzinho Que é isso cara Troféuzas O troféu mais bonito Na minha visão Da história dos esportes Também acho É esse troféu do Champions Então assim Vai ser guardado com certeza Como mais forte Essa run da EG Ela tem que virar um filme cara Ela tem que virar um filme Se os caras criaram conteúdo Desde o início Durante a fase regular Até a classificação Os playoffs Chegar ali Depois eventualmente Pra classificar pra Masters Foi pro Champions E é a grande campeã É um filme Literalmente um filme É bizarro A EG classificou Com quatro vitórias Para os playoffs A EG tinha quatro vitórias No Américas A EG ficou negativa A EG não conseguiu chegar Na parte de cima da tabela Com quatro vitórias Dependendo de outro time O IBR foi lá Com reserva Que não jogava Valorant Há anos Substituindo o possível Melhor jogador do IBR Sim O cara entra Amassa Faz um round histórico E a EG classifica E aí você fala beleza A EG classificou Mas não vai pegar o top 3 Não vai pro Masters Não vai pro Champions Aí nos playoffs Os caras ganham da NRG Os caras ganham da Cloud9 E classificam pro Champions E pro Masters No Masters todo mundo Ah Eu acho que é só isso E não sei o que Não sei o que lá E a EG teve que ir pro contra Porque veio da Lauer Sim Da Lauer A vantagem de veto A vantagem de veto da PurpleX Ela acabou no primeiro momento Que eles perdem a Split Cara Perdem a Split A vantagem de trazer Split e Bind Que era uma Foi imenso Então assim Todos os méritos A EG Bidão Vai daí que Vamos conversar com os jogadores campeões Do Valorant Champions Agora Cara Sem jogar o seu melhor mapa Sem jogar Fracture Os caras conquistam Que absurdo Que incrível Vamos escutar então O que os campeões Os mais novos campeões Vão ter a dizer por aqui Que realmente Foi uma história maravilhosa Que essa EG montou Construiu até aqui Olha só que bonito né O símbolo O logo da EG ali de fundo A taça por cima desse Fantástico Vamos ver então Assim que começar as perguntas A gente pode falar um pouco mais Mas cara Que fantástica obra É uma pena da PaperX Que jogou também Durante todo o campeonato Com certeza Jogou né Bastante aqui nesse campeonato Também nessa Nessa última partida Nesse último momento Que eles tinham ali Pra conseguir mostrar serviço Mas Parece que não tinha jeito Era o destino Que essa Evaldini Saisse vitoriosa Do jeito que foi Do jeito que a história Foi contada A rodada a rodada Momento a momento Até chegar Até esse momento Agora Kia Forum Então Kia Forum Recebam seus campeões Mundiais Evil Genesis Antes que eu falo com vocês Vamos lá Temos o John, Leo e Ana Temos o John, Leo e Ana Temos o John, Leo e Ana Para dar um presente Para dar um presente Para vocês especial Oh, meu Deus Obrigado, pessoal Obrigado 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 Dê-lo uma vez Abre EG, todos Aqui de campeão Para todo mundo ter sua recompensa As vezes o troféu fica só no seteira Unbelievable stuff It's a rock Top to bottom Of course Um momento legendário Vamos entrar nisso Vamos falar Vamos falar Eu quero começar Com a mente brilhante A mente brilhante A mente brilhante Meu bom amigo Potter Você começou a temporada E todo mundo duvidou de você Mas você acreditou Eu me lembro falando com você Você acreditava Você acreditava E agora você está aqui Você é uma campeã mundial Como você se sente? Se sente muito bem Se sente muito bem Eu estou muito feliz GV, você estava lá Quando eu estava gritando Do início Quando eu estava gritando Do início Quando eu falei Que esses caras aqui Eram os melhores jogadores Eram os melhores jogadores Eu gritava Isso Os melhores iniciadores O melhor jogador Melhor sentinela Melhor haze E o melhor jet Aqui Campeões mundiais Campeões mundiais Vamos falar com o IGL Búcio Búcio Que jornada você passou Que jornada você passou Que jornada você passou Você brilhando Você brilhando De vários momentos Vários papéis diferentes Tentou fazer jogadas Tentou ser o IGL 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 Você falou bastante besteira Porque você mandou muito Trash Talk Mas você estava muito confiante Que você ia levantar esse troféu Isso aqui Sim, com certeza É Meus companheiros São os melhores jogadores Do mundo São os meus maiores amigos Eu amo eles Eu não gostaria Eu não gostaria de ir com ninguém Eu não queria mais Nenhuma outra pessoa Comigo aqui Então Eu sou muito grato Por todos os meus fãs Meus amigos Na família Muito obrigado Pelo apoio A gente gostaria aqui sem vocês Incrível Agora O dog O cachorro O the jaw O Jorginho O Jorginho Todo mundo latindo ali O Dogmo Jorginho Jorginho, você estava em chamas durante a Lotus O que estava acontecendo? A gente sentiu que você estava naquele mentalidade De que a gente vai ganhar esse jogo agora E não vai ter mais continuação E a gente sentiu assim Oh, definitivamente a mentalidade Com certeza Essa mentalidade Quando eu vi a Lotus Eu lembrava Eu era o único doerista Jogando no split Eu só tinha Eu de doerista Eu tinha que fazer todas as jogadas Então Quando eu sou o único doerista Eu tenho que fazer as jogadas E tem um cachorro dentro de mim Então Vai latindo aí pra frente E aí o assassino silencioso E aí o assassino silencioso Quando você recebeu sua oferta Eu não podia ter escolhido um time melhor Eu amo eles Eu amo eles Foi a parte da temporada Mas do início da temporada até agora Obviamente Uma grande jornada que você teve que participar Mas o que você fez É só Como foi pra você Voltar pra casa Voltar pra treinar Praticar Todos os dias Tentei dar meu 100% Sempre que minha família me ensinou Sempre que me ensinou Sempre que me ensinou Sempre que me ensinou E eu só quero dizer Eu fiz isso com meu avô Eu finalmente fiz Eu fiz o máximo Eu fiz pelo meu avô Finalmente eu consegui fazer isso Por ele E por último E por último Mas não menos importante Demon 1 E por último Mas não menos importante Demon 1 Thank you Boosty Thank you Demon 1 When you came into this team I remember seeing the conversation online And there were question marks People were unsure They were not They were like Who is this guy? Why is he on this team? Is this just a meme? They weren't sure And then you start playing And then you start shutting people up Was that your motivation The whole time? Like the moment you got on this team You just wanted to prove Everyone wrong? Fuck the haters Respect my fucking name I'm the best player I'm the best player You know what? He's a champion We'll give him that one We'll give him that one Hey, you know what? Last but certainly not least You know what? We're seeing people from you Since you're an IGO Is this the start Of a evil genius' dynasty? Absolutely 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 Lol I don't think there's anything left to say Besides give it up One more time We are all genius' evil-genesis Evilhumanists 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 That is who are Gabriel I'm the answer áveis How good at this? That's sinking Is it the anyone laughing What a nice of spin A lucky allow What a beautiful movie E a história da Potter, cara História da Potter, surreal Uma lenda no CS E mano, olha o que ela fez Melão, eu sabia que eu ia sair daqui hoje chorando Ou, se não pelo Jim ter vencido E ver o semblante da Paper Hacks Um time que merece bastante Mas por ver uma mulher forte, resiliente Como a Potter, eu tive o prazer de conhecer E abraçar lá em Tóquio Carregando um troféu como esse Eu chorei aqui, ainda tô com lágrimas nos olhos Porque pra mim, significa muito Acho que não só pra mim Pra todas as mulheres, todos vocês que acompanham o Valorant A gente sabe o quanto isso é importante Então Potter, muito obrigada por você existir Por você estar fazendo isso por nós Eu sei que é por nós também Independente dela ser mulher ou não Ela é uma baita profissional Que profissional que ela é Ela merece demais Meninos merecem demais Sou orgulhosa, né A gente vê que os caras vestiram essa capa de vilão Mas tem um coração ali por dentro de todos eles Menos do Timo E esse tempero que eles deram pro campeonato também Quanto vilões, cara É algo que a gente precisa ter Essa história lá não precisa acontecer Então EG, fantástico A história da Cinderela se concretizou muito bem Tá aí Então vou ver os números dessa Lotus Se foi na Lotus Que Tiozinho e BR fizeram um milagre Pra classificar esse tipo pros playoffs Que poético, né? Foi na Lotus que a EG Crava esse título do Champions Tô arrepiada, cara Que atuação do Tiozinho e do Demon hoje Se no primeiro mapa eles derrubaram 52 cyberatletas Agora juntos foram 49, Letty Como jogaram Cara, que incrível O Whitton também é outro cara lendário aí do FPS Sim Foi muito vencedor na época dele de CS Assim como a Potter também foi Vem aqui também junto dela Pra poder copar tudo isso Com novos talentos, sabe? Quem era de ótimo? Quem era de one-on-one? Bústio Quem era Bústio? Quem era Com? Sabe? Quem eram esses caras Hoje campeões mundiais Talvez lembra um pouquinho a história da Loud no passado, né? Vindo do... Alguns caras vindo do nada Mas tá aí um domínio Domínio não, né, cara? Porque tipo, esse mapa também foi muito pegado Foi 3 e 10 Todo round indo até o limite Jogadas milagrosas pros dois lados Mas deu Evil Dines No contrário, né? A gente falou que ia ser 3 e não pôr per X Mas todo o mapa deu o contrário, cara A Paper Hacks não tava tão... Deu pra ver que os jogadores não tavam no seu melhor dia E a forma como eles entraram no palco, né? A EG muito leve também Com a torcida do lado, né? Acho que facilita bastante Claro, a EG tem muitos méritos Os caras tão jogando absurdos Mas a per X pra mim não foi a per X que a gente conhece Não foi, não foi, não foi E acontece, né? Acontece, acontece Let's, foi você a responsável por escolher o Radiante dessa série? Eu e Niang Você e Niang? Eu e Niang concordamos Ainda bem que eu não me envolvi nisso Nós concordamos, tá? Ai, 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 vamos lá Eu vou tentar chutar, eu não sei Ou é de Jodmo ou é de 1x1, certo? Certo Eu iria de Jodmo Ai, acertei Eu juro que eu não sabia Jodmo Eu vou falar um negócio Eu sou contra pessoas uivando e latindo, tá? Eu sou contra Menos ele Menos ele Dogmo conseguiu aí Então o Radiante da série Ele é fofo, né? MVP da grande final do Champions Que cara bom E assim O Niang também é uma história linda Tô muito triste que a gente vai ter que se despedir dele Tomara que seja só esse ano aí Que em 2025 ele consiga voltar em alto nível E aí tem o Jodmo Jogando de Raze aí Acho que foram todos os mapas de Raze? Não É, menos a Ascent de Raze E ele conseguiu superar o Jing, sabe? Que tava no trono de melhor Raze do mundo Hoje o Jodmo vai sentar E acho que só ano que vem Pra alguém tentar tirar ele desse trono de melhor Raze E o Vildiniz então Campeã Destaco pra esse rapaz aí Nessa grande final Cara, ele foi muito bem A gente de fato, né? Eu olhei os números A gente sempre dá uma olhada nos números Nem sempre é quem mata mais, né? Eu até acho Se for pegar ali Que o Jodmo ficou um pouquinho atrás do Demon em kills Mas não importa Porque a importância que ele teve em todos os mapas Principalmente no último Que foi pra fechar Impressionante Esse cara é muito bom Ele merece, meu irmão Vamos voltar lá com o Tichico Spaka Do Kia Forum Cadê vocês, meninos? Cadê vocês? Que champions, rapazes Que champions Que champions Olha Tudo bem que ano passado nós copamos Mas esse foi 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 outro nível, cara Que da hora, velho Que da hora Foi emocionante, né, Melão? Cara, a gente que começou no LoL E acompanhou do primeiro mundial E vai segundo, terceiro A gente vê como essa evolução vai ficando O nível e etc Então É muito bacana de acompanhar De poder estar aqui presenciando toda essa história que aconteceu E, Melão Eu queria só falar uma coisa pra vocês Presta bem atenção Abre bem o ouvido Vixe Você fala que você não tem poder Que você não tem zika Que isso não existe Mas antes de começar o champions Todos os caster Nós fizemos ali Predictions Como é que fala isso em português? Já esqueci É, é pra ver quem que ia ser decepção Previsões Previsões Quem que ia jogar bem Pra quem ia ser campeão e etc Erramos tudo A única pessoa que colocou EG como decepção Foi o Melão Já sei que ia Ah, meu filho E a EG foi campeã, velho Que poder é esse, meu filho Mas é isso Viver isso aqui foi muito incrível Todos esses dias Tanto no Shrine Enquanto aqui No Kia Fórum Espero que a galera de casa tenha curtido Em todos os conteúdos que a gente criou Sim Tudo que a gente apareceu E tentou aproximar o champions Da galera do Brasil E tô muito feliz de poder estar aqui Eu também, Ticha Foi uma honra gigantesca, cara Vim pra cá Pra cobrir Um campeonato que não começou aqui em Los Angeles Ele começou no Lockheed No Brasil, cara Lá em São Paulo Onde a apresentação das equipes foi feita Onde os predicts de qual time seria a melhor Em sua liga internacional Foram feitos Muitos foram errados A gente sabia que a Fanari Que ia ser a grande potência do EMEA Pela vitória Mas no Américas A Laude estava muito bem Chegou na final Depois o Mejia apareceu A Cloud9 apareceu Na Ásia Pacífico a mesma coisa A DRX Depois a Paper X A grande campeã Então foi um campeonato Um marwan, digamos assim De torneios Mostrando, superando cada vez mais E pô, pra gente estar aqui Mostrar tudo pra vocês Tentar tirar um pouquinho De cada jogador Principalmente da Laude Acho que a gente conseguiu Falar bastante com a Laude Pra entender Como que eles estavam pensando Como que foi esse desnível Pós-Tóquio Pra chegar e voltar aqui Pegar um top 3 E agora, cara Contar uma história Incrível Que dificilmente vai se repetir Dentro dos esportes Que é um time Que tinha 1% de chance De ir pra playoff E se sabe o peão mundial Então eu e o Tichinho Vamos ficando por aqui Muito obrigado Em breve estaremos de volta no Brasil E vamos encontrar vocês Tamo junto Não, não, não Pera aí, pera aí Fica aí, Tichinho É o seguinte Eu ter colocado a EG Como decepcionada Ganhar É literalmente a prova Que Zika não existe Porque eu botei eles de decepção Porque eles tinham a maldição Tanto do vice-campeão E do CD1NA E eles acabaram com a maldição Acabaram com a maldição Tu deu o poder pros caras Tu deu o poder pros caras Agora vai fazer a mala dos seis Volta logo aí Vamos fazer um churrasco Na casa do Spaca Segunda-feira Ou terça-feira Pode deixar É isso A gente só volta quarta Terça pra quarta Então quarta-feira A churrasca do Spaca É isso, Let Valeu demais Tamo juntos Vocês, ó Dia 31 do 8 Até o dia 3 de setembro Última classificatória Do Game Changers Do dia 24 de setembro Ao dia 1 de outubro Finais brasileiras Do Game Changers Aqui E depois Finalzinho de novembro Do dia 28 de novembro Até o dia 3 de dezembro Mundial do Game Changers Também aqui Fica com nós Bom final de semana pra vocês Tchau 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 Tchau